É de noite! Não, é... Joga o chapéu pro Diguinho, o seu chapéu, isso? Não, rapidinho, veste, Diguinho. Sério, sabe por quê? Rapidão, velho, rápido, sério. Veste, rapidinho, rapidinho. É só pra tirar uma dúvida, rápido, juro. Não parece o cara do gordo e o magro, olha? Ah, 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 ah... Bom, a gente tem revelações suas que daqui a pouquinho a gente... Cala a boca, olha, é de noite, pessoal! Nossa, o que acontece? Como eu emagreci, fica larga a roupa. Olha, é de noite, hoje a gente tem aqui o confeiteiro mais famoso do mundo, Buddy Valastro, o que é que pôs? Olha, olha, eu emagreci, tá bom? Temos também a presença delas, muito obrigado por terem vindo, vocês, as gêmeas siamesas que se odeiam. Briga, 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 briga não é sequer o ensino fundamental. Esses candidatos são todos a favor do voto digital. Você pega a impressão digital e vota. Tem de tudo nessa eleição. Tem até candidato acusado de chacina. De verdade. Esse candidato decidiu se candidatar depois que ouviu que o voto é a melhor arma. Ele falou, então é disso que eu preciso, é isso que eu quero. Desse jeito é melhor a Band Paul da Atena para mediar o debate esse ano, não é? Olha a foto que aparece quando você coloca o número desse candidato da chacina na urna. Procurado vivo ou morto. Esse é o candidato. Quando esse candidato sobe no palanque para fazer discurso, quem precisa de guarda-costas é quem está assistindo, não ele. Dois brasileiros criaram uma belezinha que nada mais é do que uma antena que acha o sinal do celular em qualquer lugar. Olha, o sinal no Brasil é tão bunda que você devia ganhar uma antena dessa de brinde quando faz o plano, já devia ganhar essa. Agora, o lado ruim de ter essa antena é que agora você não tem desculpa para sair dos grupos de WhatsApp. Aqueles grupos chatos, né? Não dá para falar, então eu estou sem sinal. Não tem mais essa desculpa. Essa antena já é sucesso. O empresário da Adriana Galisteu, inclusive, já comprou uma. Porque, afinal de contas, mais sem serviço do que a Galisteu não tem. Agora vamos testar, Juliana. Vem aqui. Empresário da Galisteu, queremos você aqui, hein? Vamos testar. Essa é a antena. Tem um celular aí? Empresta um celular? Alguém? Vai lá. Pronto, pegou já. Obrigado. Depois vê se ela devolve. Tá aqui. Vamos testar. Tá aqui. Vamos ver. Ok. Está sem sinal? É, continua sem sinal. Apareceu, pegou. Mês de julho é mês de férias, mas não para a gente, que a gente veio trabalhar o mês inteiro, né? Trabalhou dobrado até por causa da... A gente está desde junho trabalhando por causa da Copa, né? Diferente do Fred, a gente trabalhou durante a Copa. Eu amo. E aí Já aqui está vindo, né? lustro pra fazer são passou? Diferente do Fred, uma palestra. Pinha que Mc Thuque olha! quandoってる É a zona de 치� boasでしょう? Não há principais de activation, né?